Hoje eu vou te mostrar a luta do cara mais forte do mundo contra o rei dos piratas. Deixa o joinha, se inscreve no canal e vamos lá. Fala seres humanos, Francis aqui. Já imaginou? Em quem você apostaria? No barba branca, no auge, sabe? E o Gold Roger no seu grande auge, antes da doença, antes de tudo. Vocês já viram do que o barba branca é capaz na Guerra dos Melhores. Já o Gold Roger já é conhecido por vários feitos, assim como lutar com o Garp contra o Shebeck. Os caras mais bravos de todos os mares antes do Gold Roger ser famoso, barba branca, todo mundo. Mesmo sem aparecer muito, o Gold Roger tem aquele status de lenda pra ele. Porque em vários momentos ele sempre apareceu e sempre devastou. Além do título de rei dos piratas, o cara tem a maior recompensa de todo o One Piece. Em cima do barba branca, em cima de todo mundo. Então em quem você ia apostar? Já vai comentando aí. Mas antes de tudo, antes de você comentar, vamos ver como foi o encontro épico desses dois gigantes. Se você gostar do nosso trabalho, irmão, pelo amor de Deus, por favor, deixa aquele like, fortalece. A gente tá começando agora. E se você realmente gostar dos nossos projetos, dos nossos vídeos, já fortalece a gente. Apresentei a gente com seu like, com sua inscrição, já nos ajuda bastante. Isso já nos fortalece mais pra fazer mais vídeos assim como isso. Seu comentário, sua inscrição já ajuda bastante. Por favor, comenta aí embaixo o que você achou, em quem você votou e tudo mais. Mas vamos nessa. Se você não gosta, assim, nunca chegou a esses episódios, você não conhece muita coisa de One Piece. Já vou avisando que vai ter alerta de spoiler e tudo mais. Então fica em risco por você. Mas enfim, vamos seguir. O encontro deles, a batalha deles, aconteceu em um flashback em Wano. Quando rolou toda a história do Oden. E Wano é o arco em que estamos agora, no anime, no mangá. Eu não vou explicar muito sobre o Oden, porque, né, espero que vocês entendam. Mas o fato é que ele vivia em Wano. Mas ele queria ir pros mares. E ele conseguiu convencer o Barba Branca de levar ele pros mares. E assim ele conheceu vários locais, inúmeros locais. Em todo o mundo de One Piece, ele se tornou um dos mais procurados e mais famosos no mundo de One Piece. Na era do Barba Branca e de Roger. Mesmo assim, o Roger sentiu vontade de lutar com ele. De sair na porrada com ele. Assim como o Luffy gosta de sair na porrada com adversários fortes. E claro que o mar é enorme. Nossa, é difícil você virar e ir atrás de um barco, de alguma pessoa em específico. Porque é muito difícil, muito difícil. Mas teve um momento em que os piratas do Roger tinham acabado de lutar contra a marinha. E o Oden foi que nem louco pra cima deles. E como eu tava dizendo, o Oden era um dos caras mais fortes naquele tempo. Um dos samurais mais fortes naquele tempo do Roger, do Barba Branca. Fazendo assim o próprio Oden ir pra cima do Roger. O Roger ir pra cima do Oden. Mas sim, sabia que primeiramente que era Oden. Ele foi em cima do Barba Branca. E o Oden levou um Kamusari. O Kamusari bem na cara e saiu quebrando quase 5, 6 de bárbaro e atrás dele aí. Saiu destruindo tudo, devastando com um ataque do Roger. O Oden tava sem entender nada. Tava quase querendo voltar de novo. Lá vem o Barba Branca, o enorme Barba Branca. O gigante Barba Branca pulando de galho em galho pra cima do Roger. Com isso, o Barba Branca cobriu com o Haki a sua espada. E jogou com tudo. Ele foi com tudo pra cima do Roger. Foi a hora que o Oden viu que era poder de verdade. Que ele saia devastando, batendo, dando porrada em todo mundo. E ninguém nunca revidou. Nessa hora ele viu o que realmente eram os gigantes nos seus aujes. Porque as armas nem se tocavam. E o choque do Haki dos dois foi tão grande. Que fez todo o chão da ilha ser destruído. Ficou parecendo até um terremoto pelo Barba Branca. E esse choque de Haki foi o estopim. Talha entre as duas tripulações que durou 3 dias e 3 noites. Mesmo sendo uma batalha linda no anime. Revelando todos os personagens e todas as lutas possíveis que deu pra gente ver. Ela não revelou quem foi o vencedor dessa luta. Desse confronto entre os dois gigantes. Mas aí me respondem vocês. Quem vence essa batalha? O Godwild ou o Barba Branca? Só que final mesmo a gente não vê. Porque eles pulam pra um banquete. Então a gente fica sem saber quem foi o grande vencedor. Dessa batalha sangrenta assim de 3 dias e 3 noites desses dois gigantes do mundo de One Piece. Tem uma noção ali porque eles estão meio tristes e meio abalados assim sei lá. E eles tem um curativo aqui e outros ali. Então a gente está imaginando que a luta lendária deles dois acabou em um empate né. Porque a gente sabe que o Barba Branca ele já foi dos Piratas Rocks. Então ele é um daqueles devastadores e tudo mais. Como a Big Mom, o Kaido. Foi dito também que o Roger e o Garp já derrotaram toda essa tripulação dos Rocks. Certo que foi no seu início né. Mas derrotou toda a tripulação e o comandante dos Piratas também. Mas nesse momento em que eles lutaram e tudo mais. A gente não tem em quem aceitar que levou. Porque a gente acredita que foi um empate. Só que o Good World ele foi um grande né. Um grande pirata. E uma grande estrela no mundo de One Piece. E para o outro lado temos o homem mais forte do mundo. E a gente não sabe né. Porque quase todo mundo que lutou contra o Barba Branca. Era um milagre sair vivo. Mas na boa o episódio 965 e o 966 de One Piece. Não era mais para mostrar a luta entre eles dois. Era para explicar né. E era um flashback sobre a vida do Alden. O Samurai que lutou ao lado de lenda. Mas para, para, para. Antes de tudo. Não esquece, deixa teu like. Compartilha com teus amigos. Se inscreve no canal. Fortalece a gente. Para a gente trazer mais vídeos assim como esse. Mais projetos assim como esse. Espero que vocês gostem. Que vocês aprovem. Que vocês comentem. Porque vocês ajudariam bastante. E aí? Em quem vocês acham? Em quem vocês apostam? Com as suas fichas que foram vencedoras dessa luta. O Alba Branca? Ou o Alden? A gente continua com essa discussão nos comentários. Um forte abraço. Fique com Deus e fui. Fique com Deus e 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 Fique com Deus. Tchau, tchau.